Música Eric Martins Everton Gomes Samira Safadinha E Mauro Silva E também para Victor Games TM Amanak Tutor Bob Bopt Game Creeper Gamer Arthur Victor Game Play Jogos ED Gabri Craft E ILC Dragons Fala galera Beleza Dacascraft Para fazer mais um vídeo Oi Bem galera Dessa vez Uma pedida de muita gente Vamos começar uma série Galera Essa série O intuito dela É fazer uma casa mobiliada E ensinar vocês A fazer várias coisas Galera Sim Fazer várias coisas Com a Furniture Certo Então galera Vamos começar aqui E lá eu explico Para vocês Como vai funcionar Bem galera Já estamos chegando aqui Começando Numa cidade boa Porque já tem Várias árvores ali Várias coisas boas Né cara Deixa eu ver Parece que não tem Abóbora por aqui Mas a gente procura Né galera Bem vamos começar Então pegando madeira Galera Enquanto eu explico Com vocês Como funcionar A nossa série Bem a primeira coisa É o salve Certo O salve Galera Só vão aparecer Nos episódios Da série Certo Antes do vídeo Aparece a série preta Tela preta E eu vou falando O nome de todo mundo Que pediu o salve Certo galera E também E também O bonequinho Galera Que aparece Aí né Na tela De vez em quando E eu queria que vocês Dessem um nome Para ele E também me digam Se você Que você quer Que ele continue Nessa série Galera Porque eu pensei assim Cara Quero fazer uma coisa Engraçada Então eu coloquei Essa pessoa aí Para estar fazendo Essa porcaria De trem engraçado Né galera E outra coisa Cara Vocês Vão poder Galera Falar O que vocês Querem que eu faça Nessa série Eu vou estar escolhendo Dez coisas Pequenas Né Não fala assim Faz um carro Não dá Não dá Faz uma coisa simples Se você queira Que eu faça Para estar colocando Aqui Certo galera Aí eu vou estar escolhendo Dez coisas Dez coisas mesmo Aí tá escolhendo Aí quando eu fazer Galera No episódio Eu falo o seu nome Certo galera Pode ser mais De alguma coisa Que você pode pedir Mas é uma coisa A cada episódio Certo Aí no episódio Você pede mais E galera A questão da divulgação Eu que vou começar Outra série Que é Parkour Dos inscritos Então Eu queria que vocês Fizessem mapa De parkour No survival craft Para mim Aí galera Você coloca o seu nome E eu coloco O seu canal Na descrição É uma forma De divulgação Que bastante gente Me pede de divulgação Aí esse é o único jeito Que eu amei De não estar divulgando Tipo assim Todo mundo pedindo Certo É a única coisa É a única que eu arrumei Se vocês acharem errado Galera Desculpa Mas É o único jeito Que eu arrumei Aqui galera E bem galera Também não esqueça De deixar seu like Aí na série Se você gostar Pode me dar sugestões Que eu dar sugestões Que eu dar sugestões E o princípio Dessa série É procurar Fazer uma casa Extremamente imobiliada Galera Entendeu Vocês vão dar ideia Pra caramba Nessa série Galera Eu conto com O apoio de vocês Certo galera Então mano Agora vamos começar A série de verdade Já peguei Bastante madeira Ó Vamos tá tirando aqui Quatro madeiras Galera Pra tá fazendo ali Carvão mineral Certo Vamos tá começando então Pela crafting table Ó galera Outra coisa Desculpa se o jogo Travar É por causa Do fps baixo Porque eu tenho Que colocar Por causa do Kinemaster Kinemaster Ele não aceita Um fps A 60 fps Então Quando os lobos Quando os animais Estiverem brigando Pode te dar uma crachada Mas não é coisa É coisa pouca Certo Bem Eu fiz um machado aqui Pra gente pegar Madeira ainda mais rápido Galera Então Cês sabem né galera Vou pegar madeira aqui E eu Volto Então galera Esse primeiro episódio Eu não quero que ele seja grande Certo Porque eu já gravei Eu tô a segunda vez Que eu tô gravando Por causa de volume Galera Eu gravei o episódio inteiro Só que Tava com problema Um pouco de volume Então tô gravando de novo Certo Mas os outros episódios Podem ter 10 a 12 minutos Ou 15 10 a 15 minutos Dependendo do que a gente faça Certo galera E também Eu quero que vocês aprendam Bastante Com essa série Quero que vocês aprendam Tudo sobre a Furniture O survival craft 2 Né galera Bem Olha Achei um lugar Pra fazer a casa Já né Eu comei isso aí da casa Tem que tomar cuidado Com esses lobos e animais Que estão aqui Por perto Não 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 Truxa Porco Não Não corre Três de mim Tá E Vamos fazer aqui mesmo Né galera Vamos fazer na casa Aqui mesmo Cara Vamos começar a ver Casas simples Mano Porque Casas top Aqui Não dá pra fazer Por enquanto Não Né galera Então Eu vou Tô começando aqui Galera Colocando 4 Blocos Pra cima Cara Não Mano Eu odeio fazer Isso Mano Bugue demais Bugue demais 1 2 3 4 Certo galera Eu vou tá fazendo aqui Então ó Porque já começou a chover Sabe quando começa a chover Já vem a noite Né galera Bem Não vamos tá fazendo Fazer muito grande não Porque tamo com Escassez aqui De madeira galera Ó Já começou a travar o jogo Já mano Começa a chover Trava o jogo Véi Fala se no seu Também é assim Tá galera Vamos saber aí Se é meu celular Ou é o próprio jogo Eita mano Nossa Véi Vamos pegar a árvore Rápido Bem galera Nem percebi Mas tinha um monte De madeira aqui No meu invernário Então ó Vamos tá Terminando aqui Cara nem vou subir Lá em cima não Aqui embaixo mesmo Dá pra terminar Nossa galera Olha a mensagem Chegou aqui pra mim galera Dizem que eu estou Congelando E é Pra me vestir Roupas quentes Caramba E galera O bioma Aqui é de gelo Mano Ó Vamos ferrar Todo esse bioma Mas não tem problema Aqui é Darkestcraft Junto com vocês Nós vamos fazer Essa casa Extremamente Imobiliária Galera Então ó Feedback alto Aí com vocês Beleza Conta com o seu feedback Mesmo aí Cara Quem não sabe O que é feedback Cara Dá ruim E vamos tá Pegando areia Agora que eu quero Fazer vidro Vamos fazer a casa Bonitinha Pelo menos Tem areia Aqui E a Top Olha galera Tem mais A bola por aqui Muito bom Mano Eu acabei de ver Um raio ali Vocês também Viram Que Cara No próximo episódio A gente tem que fazer A casa De pedra Eu acho que eu vim Em algum lugar Que a gente não pode Ficar olhando Pra casa Olhando pro lado Dela Galera Porque o jogo Ele tá fazendo isso Eu acho Certo Que ó Cai um raio Pra lá Entendeu O lugar Que a gente olha Cai um raio Por causa Daquele negócio Que veio Galera De Aquele negócio Lá mano De Que no criativo Que você pode Soltar um raio Então Eu acho Que foi por isso Que o desenvolvedor Colocou isso Galera Olha mano Tá lagando pra caralho Por causa Que os animais Estão brigando Ali Não sei se vocês Viram Mas estavam brigando Ali galera Bem Agora a gente tem que pegar A pedra galera Pra tá fazendo aqui A fornalha Pelo menos Se a gente vai ter Né velho Ó Fiz aqui a pica E vão tá descendo Aqui mesmo Galera Bem galera Peguei a pedra aqui Cara E olha Como está Escuro A nossa casa Velho Bem Eu tô tentando aqui Achar a crafting Achei A crafting table Aqui galera Pra tá fazendo aqui A fornalha E tá fazendo o vidro Cara Porque Não posso deixar Aquilo ali aberto Não Porque os animais Alguns animais Tem só Um bloco De De altura Galera Nossa Aleluia Iluminou isso aqui Meu Deus Um lobo Mano Do céu Não Por favor Não Não Seus Dovos Malditos Não Vamos tentar dormir Galera Vamos tentar dormir Aqui Cara Porque Ah mano Não dá Pra dormir Não dá Já era Olha como é Tá lagando Pra caralho Eita galera E agora E agora Não consegue Vem galera Não tem jeito Eu morri Morri Pra caramba Não Não tem um lobo Atrás de mim Vamos tentar correr Rápido Pra nossa casa Porque não tem jeito Tô numa enrascada Total Tchau galera Olha tem muito lobo Aqui E eles não saem Da minha casa Se ferrou Tá bugando Pra caralho Mano Do céu Que filata Que eu levei Tem lobo aqui dentro Ah não dá Bem galera Eu vou estar esperando amanhecer E eu volto Bem galera Amanheceu aqui Espero que aqueles lobos Não estejam com raiva De mim Ainda cara Porque Senão não tem Nem jeito De entrar Dentro de casa Mas cara Vamos tentar ir lá Vamos tentar Ir lá Velho Esse celular mano Que de noite Ferrou tudo Ferrou tudo Tá spawnando um monte De animal agora Por isso tá dando Esse lag Mano Olha Por que que os cachorros Sempre ficam aqui Tem alguma coisa Na minha casa Só pode Galera Eu nem dormi Cara Eu fiquei aqui E deixei o celular Parado aqui Meu Deus Por que que eu mereço Isso De novo É Me desculpem Mas Fica pro próximo episódio Galera Eu espero que vocês Deixem um feedback Bom aí Cara Pra gente tá Continuando com essa série Cara Eu juro pra vocês Vocês estão mortos Seus lobos E bem galera Me desculpa mesmo Cara Eu não queria acabar Desse jeito Mas foi assim Que acabou Com eu Morrendo Né velho Esses lobos Não tem Não tem paixão Pela gente Não tem Piedade Então é isso Galera Aqui termina O primeiro episódio Da nossa série No survival craft 2 Tchau pessoal